Música Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também SportsPatch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Ha 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 o salve galera Beleza? Enri na área para mais um vídeo de EK anti-solo Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar como caça em Vengote Dessa vez com meu char secundário Então se você é novo aqui, seja muito bem vindo E se você já conhece o canal e ainda não for inscrito Por favor, deixa aí o seu like E se inscreve aí para ajudar o canal Isso aí fortalece demais com o crescimento do nosso tibão Quem precisar comprar ou vender tibiacoins É só cadastrar no Moedas pelo link na descrição Beleza? Galera, já tem um vídeo caçando aqui em Vengote no Enri Só que a diferença é que naquele vídeo Eu estou pegando as três torres finais Que é a da direita, esquerda e norte Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar mais a da direita e esquerda No começo da hunt até pensei em pegar a torre norte também O grande problema é que eu sou na faixa do level 130 nesse char Eu teria que ter trazido mais strong mana potions Por gastar mais ali no norte E parcels para mandar os loots pesados do realspaw para o DP Como eu não trouxe, preferi ficar na esquerda e direita de forma mais tranquila Para que as strong mana potions que eu trouxe Aguentasse segurar uma hora de gravação Para vir caçar aqui galera Você precisa fazer a quest Blood Brothers Quest Que eu mostrei recentemente Qualquer coisa, veja esse vídeo depois Além disso, é essencial que você venha caçar com dois imbimics powerful de vampirismo E dois powerful de void E seu char ser acima do level 120 Se você for ficar nessas duas torres que fiquei Dá pra ver que não é tão complicado de caçar Daria pra você vir caçar bem abaixo do level que eu estou Mas pra pegar a torre norte Aí sim você teria que ser acima do level 120 E ainda ficar esperto viu pessoal Porque por exemplo, ali tem espectre No level que eu estou, eu acho melhor ignorar ele E finalizar todo o resto E não vale a pena fechar box com os réus paus Porque a chance de você se dar mal é enorme Então caso for pegar ali também Faça o teste da box como eu sempre digo em diversos vídeos Que é testar a quantidade de monstros que seu char aguenta Não tenha vergonha de caçar com menos monstros Tem hunts que é melhor caçar assim do que em box Tudo depende se seu char aguenta ou não Não existe uma regra pra isso E como cada um é diferente do outro em diversos aspectos Só você testando pra saber Os monstros que vamos enfrentar aqui são muitos Mas os principais são Vampire Breed Vampire Pony Beast Werewolf E Nightmare Ison Os demais como Banshee Mutaté de Bat Nightmare E monstros mais fracos Ficam como secundários Te dando a possibilidade de fazer diversos bestiários ao mesmo tempo Na torre da esquerda Você tem que ficar atento no último andar lá no topo Antes do trono do boss Tem uma cela lá que tem uma Furi e um Dark Tortura Se você quiser pode pegar eles Mas eles são bem perigosos O ideal seria deixar eles presos Pra você não ter risco Caso você seja um level parecido com o meu Mas se você vier aqui em um char mais forte Deixa aberto a cela Porque vai aumentar consideravelmente o seu profit O DT ele dropa muitas Steel Boots E a Furi dropa muitos Terra Lots Já na torre da direita pessoal No último andar do topo No trono do boss Compensa você entrar ali e finalizar o boss Lersatio Pra isso você precisa quebrar dois espelhos clicando neles Fica tranquilo que o boss não é muito forte É legal você pegar ele sempre que der Pra ir adiantando o seu boss diário Precisa finalizar 300 Lersatio pra completar ele Caso você queira ver uma estratégia top Pra fazer rápido esse e outro boss daqui Gravei recentemente esse vídeo aqui em Vengote Depois assiste lá se você se interessar Em relação ao bestiário galera Além de pegar muitos pontos como eu falei Se você tiver a runa Gucci É interessante colocar no Vampire Pride Pra dropar mais Vampire Cheats E aumentar o seu profit mais ainda Sobre colocar Charmes de ataque ou de defesa Eu não colocaria nada aqui Porque os monstros não são muito fortes Só se você for pegar a Torre Norte Aí talvez eu colocaria a Freeze no Hellspawn Mas como não é o caso Não colocaria nada Caso você seja level maior E tenha armas elementais Usa o elemento fogo Se for pegar as torres da direita e da esquerda E na Torre Norte você pode usar gelo Como eu não tenho level ainda Eu uso o físico Aqui é um local excelente pra caçar Tanto pra experiência quanto pra profit Olha que insano pessoal Fiz cerca de 1.3kk hora de experiência Isso porque eu caço descontraído Dá pra fazer mais Isso é uma excelente experiência pra essa faixa de level E o profit ficou excelente também Fiz 230k hora Cara, é um profit sensacional pra essa faixa de level E na verdade dá pra fazer mais que isso Se você ficar usando a Blessed Woden Steak Nos corpos dos vampires Pra pegar o Vampire Dust Só que fazendo isso Você reduz a sua XP Então pessoal Tem bastante local bom como esse Que eu ando mostrando nos meus vídeos de sábado E todos eles estão divididos em playlists Por faixa de level De 100 em 100 Então caso queira conhecer todos os locais do Tibia Pra sua faixa de level É só entrar aqui no canal E verificar a playlist correta Pra sua faixa de level Beleza? Então compartilha isso Pros seus amigos que precisarem Então eu espero que tenham gostado desse vídeo Pessoal Deixa aí o seu like Pra fazer o vídeo chegar em mais pessoas Deixa aí um comentário Verifica o sininho Pra não perder nenhum vídeo E aproveita essa hunt Porque é uma hunt alternativa excelente Que geralmente tá vazio Pra quem quiser detalhes mais específicos Direto ao ponto E sem propaganda Se torna membro do canal Pra fortalecer essa comunidade Que só cresce Bora fazer o Tibão Ganhar visibilidade O meu foco é esse Por isso eu preciso de apoio Pra continuar melhorando O meu trabalho Cada vez mais Então tamo junto sempre E até o próximo vídeo Valeu! Obrigado por vocês terem assistido O vídeo até o final galera Considere Sempre deixar o seu like E seu comentário Pra fazer o vídeo Chegar pra mais pessoas Me siga lá no Insta Pra fortalecer o meu trabalho Considera também Se tornar membro do canal Pra receber vídeos exclusivos Sem propaganda E direto ao ponto Com análises fundamentais Que vão fazer você ver o Tibão De outra maneira O importante É não viciar no jogo E sim Se divertir Da melhor maneira Que cada um pode No seu tempo Sem regras E respeitando o espaço De cada um Além dos vídeos exclusivos Você pode fazer parte Do nosso grupo de membros Que ajuda você Nas dúvidas do Tibia No seu dia a dia Pra quem precisar De Tibia Coins É só comprar no Moedas Pelo meu link na descrição Com a melhor qualidade Facilidade E segurança do mercado Faz o cadastro lá pessoal Todos os links Estão na descrição Desse vídeo Tamo junto!